Abrir as portas para a solidariedade, essa é a missão dos voluntários do projeto Casa de Palha, uma união de amigos em prol daqueles que precisam. O centro Casa de Palha atende pessoas com diagnóstico oncológico, então para adentrar na instituição são três critérios basicamente, possuir o diagnóstico oncológico, residir em timão e vivenciar a situação de vulnerabilidade social. Atualmente a gente tem 76 famílias cadastradas nesse perfil. A assistente social conta que cada uma das famílias assistidas pela casa possui uma realidade com inúmeras necessidades. As nossas famílias são bastante carentes, elas estão carentes tanto de serviços como de ações como um todo. Então a gente presta esse apoio, essa solidariedade a essas famílias, porque eles não têm essa estrutura em casa, e muitas vezes até mesmo na rede. Então tudo que a gente puder auxiliar eles através dos nossos projetos sociais, a gente faz. Oferecer amparo a essas famílias não é uma tarefa tão simples, por isso a missão aqui é mobilizar. Nessa busca de ajudá-los nós temos os nossos próprios projetos, né? Como o projeto alimentar, que é o fornecimento das cestas básicas mensais, então todo mês, faça churra, faça sol, nós temos que ter 76 cestas básicas. Temos o projeto Mais Saúde, que é o fornecimento de insuri e pediassuri, que é um suplemento alimentar. Fazemos o fornecimento de fraldas geriátrica e pediátrica. Nesse mesmo projeto damos auxílio-transporte para alguns que estão em tratamento quimioterápico. E não são todos, mas nós conseguimos ajustar para alguns. Temos o Bazar Solidário, que é onde a gente arrecada durante o mês o quantitativo de roupas, calçados, brinquedos. E aí eles vêm e recebem, eles não compram. Então assim, dentro dos nossos projetos nós vamos tentando dar uma qualidade de vida melhor para essas famílias. A casa oferece espaços para fisioterapia, atendimentos psicossocial e outras atividades inclusivas. E dar assistência nem sempre é uma tarefa fácil. Por conta da pandemia, o número de doações caíram. Porém, o trabalho não pode e nem deve parar. Graças a Deus, quando está bem aparreado, como nesse momento, a gente vai em busca da sociedade, da ajuda da sociedade e muitos se solidarizam. E aí nós ficamos realmente nessa busca, dessa corrente sempre aumentar, sempre acreditar que o próximo vai estar junto conosco. É uma caminhada, né? Não é fácil, mas também não é impossível. Graças a Deus já tem sustentado a instituição há nove anos. Quem quiser fazer parte dessa rede de solidariedade pode entrar em contato pelo telefone 3212-2692 ou pelas redes sociais, arroba Centro Casa de Palha.